Salve e salve amigos da WBStory, hoje é dia de unboxing, chegou aqui pra mim ontem, essa caixinha bonitinha, bem levinha, eu acho que ela não pesa 100 gramas, né? Aqui eu pedi nas americanas, mas quem fez a entrega é outra, é, entrega americanas, ó, tem escrito aqui entrega americanas, mas o produto é de... É de outra, outra empresa, né? Veio até aqui, ó, acho que já fez, foi caído aqui, deixa eu pegar aqui, um negócio que eu achei legal, né? Veio escrito à mão, comprado nas americanas, mas escrito à mão aqui, ó, necessita pilhas para o funcionamento, show de bola, hein? Isso aqui dá uma aproximação até melhor com o cliente, né? Dá um ar de, ah, legal, tal, ele se importa comigo. Vamos ver o que é aqui? Na verdade eu cheguei a pedir algumas coisas aí nas americanas, pra mim tá fazendo unboxing aí pra vocês, é o que eu imaginava, console Dreanger, plug play com 200 jogos, aqui a gente vive jogando aqui, então mais um jogo aí para coleção. Vamos fazer unboxing, vamos abrir aqui pra vocês verem rapidinho, chegou muito rápido isso aqui, eu não me lembro, não me recordo nem, eu vou ver aqui no celular o dia que eu pedi, olha aqui no dia que eu pedi, ó, produto é enviado no dia 24, tem aqui, eu acho que não vai dar pra vocês verem, vocês vão confiar em mim. Produto é enviado dia 24, hoje são 25 e eu recebi dia 24, mesmo dia, não sei o que foi que aconteceu, comprado dia 19, eu recebi esse produto com 5 dias e a gente está aqui hoje em Fortaleza e esse produto tá vindo de São Paulo. Então veio com a, realmente a entrega das americanas, tá surpreendendo, beleza? Quatro dias, por isso que eu achei, eu nem sabia na verdade o que era, né, que eu achei que não deu tempo nem eu colocar o código de rastreamento. É, pra mim ver, né, que tava chegando e muito barato, eu comprei, eu antes de dormir, antes de dormir eu vou dizer pra vocês, não levo em celular antes de dormir pra cama, você que é comprador como possível, eu principalmente comprador de jogos, compro jogos arcade, compro um monte de coisa em sites, é, tanto OLX, quanto Mercado Livre, quanto Americano, Submarino, tô comprando agora também de fora, então vicia muito, todo dia eu tô tentando, tô tendo que fazer compras, né, mas é bom que a gente alimenta o canal aí e dá a fortalecida no canal. Aí eu vi alguns vídeos sobre esse consolezinho aqui, achei show de bola e o preço foi bem baratinho, como eu falei pra vocês, ó, o valor, vou dizer aqui pra vocês, foi apenas R$60,00, isso mesmo, R$60,00 à vista, pagamento foi à vista, então R$60,00, show de bola. A caixa, menor do que o produto, amassaram o produto aqui, ó, mas é plástico, ele volta ao normal, né, mas amassou o produto, a caixinha, porque eu vou guardar tudo, com caixinha e tudo, né, a caixinha a gente tem que rasgar, na verdade, mas eu vou rasgar direitinho aqui, pra vocês verem, olha aí, show de bola, ó, ele é aqui todo inglês, na verdade, todo inglês. Só isso aqui é o jogo, só isso aqui é o console, né, isso aqui é o console, 200 games nisso aqui, a gente liga na TV, com cabo a V, show de bola, gente, vou abrir aqui pra ver se vai precisar de pilhas, é, precisa de pilhas, né, que falou, show de bola, alguns jogos aqui atrás, ó, massa, massa. Eu sempre guardo as caixas, né, pra mim tá enviando aí alguma encomenda aí pros meus clientes, mas a caixa fica ali, as caixas que eu pego é essas caixas aqui. Vou abrir aqui, ó, quem não conhece, a minha faca de unbox é essa aqui, ó, é meu cartão de crédito, o cartãozinho de crédito você pega e se transforma numa faca, beleza? Comprei em uma das visitas aí em São Paulo, 25 de março, vou dar uma abertura aqui. Já dei uma cortadinha marota aqui, que vai dar pra mim guardar o bluster, olha aí, show de bola, bristezinho bonitinho. Vários jogos, os jogos não são muito conhecidos, mas vale a pena, vem um manualzinho aqui, ó, show de bola, manual, retroplay, retroplay, o manualzinho bonitinho. E aí, espanhol também, para evitar gastos de ácido das pilhas, garantia, beleza? Espanhol vem também. E aqui, o controle, vou deixar pra mostrar pra vocês já já, e aqui o cabo AV, bastante grande, hein, o cabo AV, já notei aqui que é enorme esse cabo AV aqui, ó. Olha o tamanho do gigante. Deve ser aqui uns 3 metros, eu acho, 2 metros e pouco, não sei, mais ou menos isso. Show de bola, olha aí, ó, só o controlezinho, tal, botãozinho. Aqui parece muito com aquele, com o controlezinho arcade, meu mini arcade. Olha aí o nosso mini arcade, e esse funciona, hein? Esse aqui é o mini arcade que eu fiz aí pra vocês o unboxing dele, tô vendendo aí bastante. Em 3 dias, aqui são 156 jogos, em 3 dias a gente já vendeu mais de 8 unidades já. Show de bola, 200 reais apenas. Esse aqui, bonitinho, pequenininho, ó, é 60 reais, né, foi 60 reais. É legal pra você ter também, você que gosta de colecionar, vou deixar um box desse aí na descrição do vídeo. Agora vamos ligar, aqui atrás é pra colocar as pilhas, vou ver qual é o tamanho da pilha. Vamos abrir aqui, né. São 3 pilhas palito, aqui atrás, ó, 3 pilhas palito pra alimentar. Então vamos colocar as pilhas. Colocamos as pilhas. Vamos fechar novamente. Eu ia usar o mesmo cabo que veio no mini arcade, mas esse aqui é P2. E esse aqui, olha o tamaizinho, é bem miudinho, é muito menor do que esse, ó. Eu não tinha visto ainda essa entrada, né, ainda porque eu trabalho com muitos cabos aqui. Mas essa entradazinha miudinha, eu não tinha visto. Então eu vou ter que conectar esse cabo aqui na TV. Agora sim, tudo conectado. Bonitinho, vamos ligar aqui, ó. Deixa eu ver quantos jogos vêm. Se vêm realmente os 200 jogos. Muitos jogos aí. Tetris, deixa eu dar o zoom aí pra vocês verem. Realmente muitos jogos. Vamos clicar aqui em algum aqui, Start. Joguinho semelhante é o do Atari, né. Pra voltar pro jogo. Aperta aí. Resete, volta no jogo. Legal, vou passar o tempo. Você leva aí, por exemplo. Eu sou o cachorro aí, tenho que farejar. Tem que farejar onde foi que o ladrão colocou as coisas. Ah. Legal, passar o tempo, né. Reunir com os amigos aí. Show de bola. São jogos simples também. O preço é muito legal. Pra você também completar sua coleção aí. Ter na sua coleção. É interessante. Eu gostei. Eu gosto de tudo, na verdade, né. Eu não sou muita... Referência pra galera aí, não. Mas tem muitos jogos aí. Pode ser que você encontre um bem legalzinho, né. Beleza? Show de bola. Jogabilidade normal. Vou já dar pra minha filha jogar um pouquinho. Pra eu ficar vendo ela jogar. Ah, legal isso aqui. Legal esse joguinho aí. Gostei. Então é isso aí, galera. Salve, salve, amigos. E abraços. O que eu estou a dizer? Eu não sei. E aí Vamos lá. Obrigado.